Se vocês quiserem, nós podemos dividir as teorias físicas modernas em dois tipos. Existe um espaço reservado para teorias famosas e comprovadas, que são as que mudam as nossas maneiras de entender o universo. E bons exemplos disso são tanto a mecânica quântica quanto a relatividade. E o outro espaço é reservado para teorias que são lindas no papel, mas que são cercadas por controvérsias. E aqui você provavelmente já ouviu falar no exemplo mais famoso, que é a teoria das cordas. Alguns físicos acreditam que ela está basicamente desprovada e desaprovada e fadada ao esquecimento. Enquanto outros acreditam que a sua beleza e poder matemáticos ainda vão dar a volta por cima. De toda forma, a teoria das cordas é bastante interessante e pode nos ajudar a entender os limites do nosso conhecimento sobre física fundamental. E foi justamente tentando explicar a física fundamental que a própria ideia de uma corda surgiu na física quântica. Mas calma que até o final desse vídeo vocês vão entender o que uma corda significa na teoria das cordas. Só antes, eu queria dar uma dica para quem quiser aprender novas habilidades e continuar expandindo seus horizontes de conhecimento com habilidades úteis para o mundo moderno. Esse vídeo foi feito em parceria com a Alura, que é a maior escola online de tecnologia do Brasil. Os cursos da Alura são super focados. Então você estuda rápido e consegue com cada curso adquirir uma nova habilidade. Por exemplo, programação ou edição de vídeos como esse do Ciência Todo Dia. E na Alura você aprende de verdade porque ela é uma escola de verdade. Todos os cursos são feitos e aprovados pela Alura. E você tem acompanhamento dos professores. Com cada nova habilidade, você aumenta muito a sua chance de entrar no mercado de trabalho ou conseguir um upgrade na carreira. Tem gente que não sabia nada de Ciência de Dados e hoje trabalha na área. Tem gente que fez as primeiras aulas de UX na Alura e hoje tem até artigo publicado. E você pode ser o próximo. E além de programação, tem Marketing, Gestão, Design e UX. Um monte de cursos que vão fazer a diferença no seu currículo. E com uma matrícula apenas, você tem acesso a todos eles. Eu vou deixar aqui um link na descrição e nele vocês podem conferir a história de pessoas que avançaram na carreira com os cursos, além de um desconto especial de 10% na sua assinatura. Eu não perderia essa se fossem vocês. E agora, de volta à Teoria das Cordas. Prótons são formados por quarks, que são partículas fundamentais. Esses quarks, por sua vez, formam as partículas do núcleo do átomo, como o nêutron e o próton. O que mantém esses quarks unidos é uma força fundamental chamada de força forte, ou também força nuclear forte. No fim da década de 60, os físicos estavam buscando por algum modelo matemático para explicar ela. E uma das propostas era de que a força forte entre dois quarks podia ser descrita como uma corda ligando eles. Calma, uma corda? Sim, uma corda. Essa corda teria duas propriedades importantes, uma tensão e um comprimento. A tensão seria constante para todas as cordas, enquanto o comprimento poderia variar caso a caso. A energia dessa corda, por sua vez, seria determinada pela tensão dela vezes o comprimento. Além disso, assim como uma corda de violão, ela também poderia vibrar de diversas maneiras. E essa vibração determinaria o comportamento dessa corda de força forte. Da mesma forma que uma corda de violão cria notas quando ela vibra, a corda entre os quarks cria partículas associadas à força forte. E esse modelo matemático é simples, só que ele tem alguns problemas. Era possível de interpretar as vibrações da corda como partículas. E uma dessas partículas tinha um comportamento bastante estranho. Ela era uma partícula sem massa e com um spin 2. E eu sei que o que eu acabei de dizer pode parecer igual àqueles hieróglifos egípcios para alguns, mas não é difícil de entender o que isso significa. E esse é o meu trabalho. O spin é uma propriedade fundamental de todas as partículas, e ele está associado com o campo magnético das partículas fundamentais. Só que ter um spin 2 é algo muito, muito estranho. E só existe uma partícula hipotética que pode ter esse spin, que é o graviton, a partícula da gravidade. Para vocês terem ideia, nós ainda não temos certeza se gravitons existem de fato. Mas pelo menos nós temos certeza de que eles não estão dentro do núcleo atômico. Como não existem gravitons no núcleo atômico, e essa forma de descrever a força forte basicamente podia ser interpretada como a criação de gravitons dentro dos átomos, a teoria foi descartada. Mas descrever a gravidade de forma quântica era e ainda é um problema em aberto na física. Se nós tentarmos combinar a teoria da relatividade geral da gravidade com a teoria quântica de Campos, que explica as outras três forças, as contas falham miseravelmente. Inclusive essa é a maneira mais fácil de ver todos os físicos de uma sala entrarem em desespero. E o fato de que uma teoria das cordas para força forte sem querer descreve uma partícula quântica da gravidade, deu muitas ideias para os físicos. E o que surgiu disso ficou conhecido como teoria das cordas dos bósons. E aqui eu tenho que explicar o que é um bóson. E sim, tem um vídeo no canal sobre isso. Até onde nós entendemos, nós podemos dividir as partículas fundamentais em dois grandes grupos, os férmions e os bósons. Férmions são partículas como os elétrons e quarks, e eles formam a matéria como nós conhecemos. Tudo que você pode tocar é formado por férmions. E os bósons atuam como forças. O fóton, que é a partícula da luz, carrega a força eletromagnética com ela. Bluons carregam a força forte e bósons E e W carregam a força nuclear fraca. Além disso, a gravidade é carregada pelo graviton. Mas isso ainda não foi confirmado. A teoria das cordas dos bósons tinha como objetivo descrever justamente os bósons e as forças fundamentais que eles carregam. Um nome alternativo poderia ser teoria das cordas das forças. E essa teoria propõe o seguinte. Os bósons não são partículas fundamentais como a física quântica pensa. Na verdade, eles são pequenas cordas vibrando. Essas cordas podem tanto ter as pontas abertas, quanto serem fechadas nelas mesmas. E é a vibração delas que explica as propriedades das partículas. Além disso, as cordas podem se separar e se juntar, explicando o surgimento ou destruição de partículas em coisas como o decaimento radioativo. E um dos aspectos mais incríveis dessa teoria é que ela depende de um só parâmetro óbvio, que é a tensão na corda. Que é basicamente quanta energia uma corda tem por unidade de comprimento. E só pra vocês entenderem o quão incrível é isso, usando a teoria das cordas você consegue basicamente uma teoria das quatro forças fundamentais ao mesmo tempo pelo preço de um único parâmetro desconhecido, que é a tensão da corda. Isso parece muito bom pra ser verdade, né? E é. Um outro aspecto da teoria é que pra ela funcionar o nosso universo precisa ter 26 dimensões. E não, você não precisa limpar os ouvidos, você ouviu certo. 26 dimensões sendo 25 de espaço e uma de tempo. E só pra deixar claro, a realidade em que você que está assistindo esse vídeo agora e experiencia conta com 3 dimensões de espaço e mais uma de tempo. Então por que é que nós precisamos de 26 dimensões na teoria das cordas? Porque pra explicar todas as partículas conhecidas, e acreditem, são muitas, uma corda precisaria conseguir vibrar de 25 formas diferentes ao mesmo tempo. E precisaríamos de 26 dimensões no total, porque ainda temos o tempo como uma dimensão extra. Mas tudo bem. Só porque uma teoria requer a existência de 22 dimensões adicionais no nosso universo, não é um motivo grande o suficiente pra simplesmente descartarmos ela. É possível conciliar a existência de dimensões adicionais com o fato de que o nosso universo só parece ter 4 delas. Mas antes, nós vamos avançar na história pra primeira grande revolução na teoria das cordas. Uma nova versão da teoria das cordas foi feita, adicionando uma propriedade nova nas cordas que estava associada ao spin das partículas fundamentais. Com essa adição, era possível explicar a outra metade das partículas fundamentais, os fermions, que são as partículas que compõem a matéria. E essa nova teoria ficou conhecida como teoria de supercordas, e ela é absolutamente incrível. Ela tem a capacidade de descrever todas as partículas do modelo padrão, e tem só um único parâmetro desconhecido, que é a tensão das cordas. Pra comparação, a nossa descrição atual do modelo padrão de partículas tem 19 parâmetros desconhecidos, e cada um deles precisa ser determinado experimentalmente. Além disso, essa versão não precisa de 26 dimensões, só precisa de 10 delas. É um avanço, eu diria. Mas como tudo na vida, isso tem um custo. Além de descrever todas as partículas conhecidas e o graviton, essa versão da teoria das cordas também inclui uma coisa chamada supersimetria. E sim, de novo, eu joguei uma palavra totalmente do nada no meio do vídeo. Mas eu nunca faço isso sem explicar o que essa palavra significa. A ideia de supersimetria é simples. Todas as partículas fundamentais conhecidas têm uma partícula irmã supersimétrica. A motivação disso é que se essas partículas supersimétricas existem, é muito mais fácil de resolver as contas. Isso pode parecer meio besta, mas foi com uma motivação similar que o físico Paul Dirac previu a existência de antimatéria. Certo? Então nós temos a teoria de supercordas, que explica todas as partículas conhecidas e ainda prevê essas novas partículas supersimétricas. Parece muito bom pra ser verdade, não parece? E é. Porque não existe uma única teoria de supercordas. Existem cinco, e em um primeiro momento elas não pareciam concordar entre si. Isso é, existe a teoria de supercordas tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, tipo SO32 e tipo E8 por E8. Cinco delas! Todas matematicamente complicadas e distintas e com nomes igualmente horríveis. Mas esse problema foi resolvido em torno dos anos 2000 por Edward Whitten, que propôs a teoria M. Ela realmente veio pra quebrar tudo. Ou melhor, juntar. A teoria M mostra que essas cinco diferentes versões da teoria das cordas, na verdade, são equivalentes e dão os mesmos resultados físicos. Além disso, é possível comparar os resultados entre elas. A teoria M permite que você use qualquer uma das cinco versões da teoria das supercordas, e como sempre na vida, você vai escolher a que deixa as contas mais fáceis, porque a vida real já é complicada o suficiente. Tudo isso pelo custo de uma dimensão adicional. Você precisa de 11 dimensões, 10 de espaço e 1 de tempo pra teoria M funcionar. E eu também me sinto no dever de informar vocês que o M da teoria M não significa absolutamente nada. E isso é simplesmente genial. De acordo com o próprio Whitten, é melhor decidir do que chamar a teoria quando nós entendemos ela melhor. E isso é absolutamente incrível. Com a teoria M é possível fazer a teoria das cordas pra valer. E considerando que é possível montar teorias que unificam todas as quatro forças fundamentais e toda a matéria, essa teoria é absurdamente impressionante. Parece muito bom pra ser verdade, né? E é. Existem duas questões sérias que precisam ser abordadas. Uma delas é a existência das partículas supersimétricas. E a outra é a existência de 11 dimensões no universo. A teoria de supercordas e a teoria M dependem da existência de partículas supersimétricas. E nós nunca observamos nenhuma partícula supersimétrica. Isso significa que ou essas partículas são difíceis de detectar, ou elas simplesmente não existem. Quanto mais tempo nós ficarmos sem detectar elas, mais provável é que elas não existam. Agora pras dimensões. Nós percebemos três dimensões no espaço e uma de tempo. Então, onde estão as outras sete dimensões? A resposta mais comum pra isso é que essas dimensões são compactas. Ou seja, elas são muito pequenas e são fechadas nelas mesmas. De forma que elas só são notáveis apenas pras minúsculas cordas da teoria das cordas. O exemplo padrão é comparar uma pessoa e uma formiga numa corda bamba. Ou num slackline se você for mais moderno, radical e jovem. Pra pessoa que é grande, só existe uma dimensão. Pra frente ou pra trás. Já pra formiga, que é pequena, ela consegue dar voltas na corda. Além de ir pra frente e pra trás. Então ela se move em duas dimensões. Pra frente e pra trás, assim como a pessoa. Ou ao redor da corda. E esse ao redor da corda seria como uma dimensão compacta. Que é pequena demais pra pessoa que é grande notar e que dá voltas nela mesma. Então o problema com as dimensões adicionais não é se elas existem, mas sim como que é a geometria delas. Isso é, como que essas cordas estão compactadas. E a geometria dessas dimensões compactas é o que acaba determinando como as cordas podem vibrar. E por consequência, quais partículas podem existir. Por exemplo, se uma dessas dimensões é como uma rosquinha, a carga do elétron é uma. Agora, se ela for como uma rosquinha torcida, a carga do elétron é outra. E atualmente não existe nenhuma forma de determinar isso. Ou seja, não é possível decidir qual que é a geometria certa pra essas dimensões adicionais, de forma que a teoria das cordas explique precisamente as observações que a física já fez. A teoria das cordas na sua formulação atual com a teoria M não consegue criar previsões pra novas observações físicas de forma consistente. Algo que a teoria quântica de Campos, que é a versão atual aceita da física quântica, consegue muito bem. E eu acho importante falar sobre a teoria das cordas porque ela é um exemplo perfeito de que não importa se uma teoria tem toda a beleza matemática e capacidade de resolver contas que nenhuma outra teoria consegue, o nosso universo e a realidade continuam sendo feias e cheias de cálculos horríveis. Além disso, a teoria das cordas ainda não é capaz de guiar a criação de novos experimentos ou explicar fenômenos que ainda não conseguem ser explicados. E essas são duas características extremamente importantes na ciência. Afinal, é através disso que você consegue dizer se o que você tem em mãos é uma boa teoria ou apenas um conjunto de cálculos que são bonitos no papel, mas falham miseravelmente em descrever a realidade. Então, em resumo, a teoria das cordas é uma teoria incrível, mas cheia de limitações. Devemos descartá-la totalmente? Não. Mas também nós não devemos apostar todas as nossas fichas nela. Pelo menos não agora. Muito obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto